Ossara, o Atlético perdeu para o Flamengo, uma situação que é normal, um jogo equilibrado, perdeu de um azenas, não fez uma grande partida, mas agora enfrentam o Grêmio. O Atlético pegou o Flamengo muito pressionado e o Flamengo querendo dar resposta positiva de todo jeito, porque precisava dar essa resposta diante do seu torcedor. Agora pega um Grêmio que não está apenas pressionado, a verdade é que o Grêmio está desesperado. Você acha que é perigoso pegar um time nesse desespero ou é até melhor pegar um time que está brigando lá embaixo, um time que vem em uma fase muito ruim? Olha, Vinícius, eu acho que é bem perigoso, viu? Porque para ambas as equipes, toda partida de agora em diante é uma final. Para o Grêmio é uma final, porque o Grêmio, se eu não me engano, tem 78% de chance de queda. É um número preocupante e o time vive uma pressão externa muito grande. A gente viu no último jogo aí os jogadores fazendo aquela invasão, uma coisa lamentável no futebol brasileiro. E para ambas as equipes, toda partida agora vai ser uma final. O Grêmio vem pressionado para conseguir o resultado. O Atlético tem uma certa pressão por conta de histórico, né? De às vezes perder ali o título por bobeira, de dar um vacilo ali na reta final, mas ainda assim tem uma larga vantagem, né? Só que realmente tem que ter cuidado, porque o Palmeiras agora está com sete pontos, né? Mesmo com uma partida a menos, está com sete pontos a menos. O Flamengo está ali, pode ameaçar, né? Depois da vitória, no último final de semana, pode ser que ameace, mas o Atlético continua dependendo apenas de si e com um baita elenco para a competição. Então, assim, eu acho que vale a preocupação, vale o alerta ali de cada partida, de continuar fazendo o seu trabalho, né? Eu acho que se o Atlético continuar fazendo as boas partidas que vinha fazendo, está tudo tranquilo, assim. Eu acho que é mais sobre o medo que o atleticano tem, né? O medo que a torcida tem de perder ali na reta final do que o próprio elenco se perder, sabe? Nessa trajetória, nessa temporada. É, Henrique, você acha que influencia muito esse fator casa? O Atlético vai ter uma sequência agora de três jogos seguidos em casa. Tem o Grêmio, depois o América, depois o Corinthians. E agora podendo ter casa cheia, a Sara falou bem sobre essa questão da pressão também que está sobre o Atlético, que o Atlético pintou como grande favorito e o torcedor não espera nada menos do que o título, né? Tem, claro, a parte do apoio, vai ser importantíssimo, a torcida vai apoiar, mas você acha que nesse momento é fundamental essa sequência em casa? Isso pode fazer a diferença? Eu acho que isso vai fazer a diferença para o Atlético. Principalmente, a gente já discutiu isso ao longo do programa, em todos os momentos da temporada que o Atlético teve algum sinal de que poderia ter uma queda, no jogo seguinte ele já deu uma resposta e conseguiu um bom resultado. Às vezes nem jogou tão bem, mas conseguiu o resultado que precisava. Contra o Grêmio, vai ter que ser mais uma partida como é, dessas assim, do Atlético ter que mostrar o que quer na temporada. Se quer ser campeão, precisa ganhar do Grêmio. O Grêmio é o Grêmio, é o super Grêmio que o pessoal fica brincando, tem o Douglas Costa, tem o Diego Souza, mas tem que ganhar. É o vice-lanterna da competição. É um time que se não tivesse o tamanho do Grêmio, a gente já daria como rebaixado. Então, o Atlético quer o líder, o favorito pelo título, e quer conquistar o bicampeonato, precisa ganhar do Grêmio dentro de casa. Claro, a torcida vai sim ter o papel muito importante de empurrar, de motivar, de mostrar que está junto, que aquela união que a gente viu nos outros jogos ainda está acesa, que eles ainda não estão chateados com o clube, até porque não tem por que a torcida chegar lá e ficar xingando, ficar cobrando. Como vocês falaram, a derrota para o Flamengo é uma derrota daquelas que, na conta do Cuca, poderia muito bem ter acontecido. Trocaram pontos. O Atlético ganhou em Belo Horizonte, o Flamengo ganhou no Rio de Janeiro. Então, a torcida tem que chegar no Mineirão com essa consciência. Que o título não está perdido, pelo contrário. Mas também o time tem que entrar com a consciência de que não pode perder, não pode vacilar e deixar essa distância que eles conseguiram com o mérito deles, encurtar. Porque se isso encurtar, eu acho que a parte psicológica que hoje está a favor do Atlético pode virar a favor do Flamengo. É verdade. O fator emocional conta muito, principalmente na reta final. E a pressão, o peso maior para ser campeão hoje está do lado do Atlético. Eu me lembro quando o Atlético assumiu a liderança do campeonato. Se não me engano, foi contra o Juventude, quando o Atlético beliscou a liderança. E eu dizia que mais difícil do que você assumir a liderança é manter. Aí o Atlético vem mantendo, numa boa toada, mas agora chega uma reta final em que a pressão é muito grande. O Palmeiras, que muitos davam como morto, ressuscitou no campeonato, está numa boa sequência. O Flamengo, também com essa vitória, continua na briga. Vai ser uma reta final, eu acho que emocionante. Não acho que está decidido, não. Grandes emoções aí prometem para essa reta final. Agora, falando do time, o Atlético não vai ter o Keno, tem o desfalco do Keno. E vem com uma base titular já bem definida, né, Sara? O Keno é de mexer muito na equipe, pelo menos na formação inicial. Tem aquele quarteto ali no meio de campo, Allan, Jair, Zarate, o Nátio. E na frente, nos últimos jogos, vinha tendo o Keno e Hulk. Sem o Keno. Você já iria de Diego Costa, ou já daria uma chance para o Savarino começar essa partida? Mexeria também mais em algum setor do time? Como é que seria a sua escalação para essa partida? A questão ali do ataque é complicada, né, Vinícius? Porque Diego Costa e Savarino vindo aí de lesão, né? Então, acho que é mais uma coisa de departamento médio. Mas eu apostaria numa dupla ali de Diego Costa e Hulk. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que vem tendo um entrasamento muito bacana. Eu acho que pode ser uma boa... O Diego Costa pode ser um bom substituto aí para o Keno nessa partida. Acho que dois ótimos atacantes. E enquanto a gente falava, né, que o Cruzeiro oscila muito, o Atlético pouco oscila na temporada, né? Tem alguns momentos ali, mas a questão mental, o Kuka, eu acho que ele tem conseguido trabalhar muito bem isso, né? Ele deve ter um diálogo muito positivo ali com o grupo, de não perder a cabeça, né? De, como o Henrique falou, no próximo confronto já conseguir retomar ali e continuar bem na temporada. É algo fundamental, porque, como vocês disseram, a pressão para cima do Atlético agora tende a ser cada vez maior. É verdade. O Henrique, no setor defensivo, a Sara comentou sobre o ataque. Tem tido muitas críticas em relação ao Nathan Silva, que tem passado em insegurança, principalmente em jogos grandes. você acha que está na hora dele pegar um banquinho ou não? Você acha que ele se mantém jogando em alto nível? E na lateral direita volta o Mariano já no lugar do Guga? Olha, se o Mariano tiver condições de jogar os 90 minutos, colocaria o Mariano, porque a temporada do Mariano está sendo sensacional. O Guga voltou, ainda não conseguiu impor uma qualidade que em algum tempo no Atlético ele já conseguiu. Acho que o Guga ainda está um pouco abaixo do que ele pode apresentar, sim. É claro que ele também precisa de sequência, mas agora não é hora de você dar sequência, é hora de você colocar os melhores. Então, colocaria o Mariano. E com essa mesma filosofia de colocar os melhores, manteria o Nathan Silva. Teve, sim, as suas falhas. Foram falhas importantes em jogos grandes. Mas eu acho que, mesmo assim, ele ainda está em um patamar superior ao de Heber, de Igor Rabelo. O pessoal lá na internet até costuma brincar, né? O Nathan Silva é igual avião. É muito mais seguro do que os outros. Mas na hora que falha também é muito perigoso. Então, eu manteria o Nathan Silva. Ainda mais jogando dentro de casa. Isso que a Sara falou seria a minha opção também de entrar com o Hulk e Diego Costa em cima do que você tinha trazido, porque se você coloca o Hulk e o Diego Costa, a torcida já empolga. Já começa o jogo ali acesa, gritando, porque você ter dois craques esses jogando juntos inflama tanto a torcida como os jogadores dentro de campo. Então, se eu sou atlético, coloco força máxima, tanto na defesa como no ataque.